Boa viagem com a Rádio Comercial, olá, a cortar aos pecados, está a ouvir o Era o que Faltava, também está a ouvir no YouTube, olá hoje da Lila Carmo, nossa convidada, está aqui, esta é a tua câmara, da Lila, olá, olá. Dilema número 1 Primeiro dilema da Lila Carmo, vais ter um jantar com um realizador, um realizador de renome, e deste jantar resultaria a tua participação num filme de grande projeção internacional. O que é que acontece? Não é nenhum caso o Einstein, é mesmo o teu pedido chega e encontras um cabelo no meio da comida, tu reclamas, o empregado diz que o cabelo é teu, fazes ali uma cena, ou tens medo de criares mau ambiente no jantar e o realizador eventualmente dizer, e pá, esta deve ser difícil. Eu nunca tenho medo de criar uma cena. E tu fazes da tua vida, de resto, cenas. Jamais, é mais impressionado logo ali ao jantar. Mas quer dizer, eu à partida tentaria em primeiro lugar tirar o cabelo, quer dizer, não é, ah, não é dar um grito, está lá o cabelo, olha que badalho que está aqui, é um cabelo. Tirar, mas evidentemente não, não iria passar por cima da situação como se ela não estivesse a acontecer, jamais. Eu adoro isso, eu fazia uma cena, claro. Dilema número 2 Tu tens conhecimento de um casting para um filme nacional, tu gostavas mesmo, 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 muito de fazer parte do livro, e tu fazes castings, da Lila? Olha, adorava fazer mais. Em Portugal não acontece muito, não há, não acontece muito, mas diz o que é que vais perguntar a seguir? Pronto, a pergunta era, tu gostavas mesmo muito de fazer, mas sabes que se fores uma das opções em cima da mesa, a tua amiga, outra, que já participou no casting, verá as suas hipóteses extremamente diminuídas. O que faças? Se soubesse que, por exemplo, para ela aquele filme é extraordinariamente importante, mas tu também gostavas de fazer... É importante para as duas? É importante para as duas? Tem de haver uma primeira escolha e uma segunda escolha. Se ela fez o casting em primeiro lugar e ela é a primeira escolha, eu saio imediatamente de cena. Se tivermos as duas taco a taco... Amigas, amigas. E não é isso. I want you to be good because I want to be better, so... Vamos lá jogar. Gostas, gostas desse... Eu acho que é a competição saudável. Não pode ser feito atrás, não pode ser feito nos bastidores. Não pode haver uma competição de bastidores. Não pode haver essa... Essa... Não pode. Isso existe em Portugal? Existe. Não vou ficar amiga nem do diretor de casting nem do realizador para fazer o filme. Mas quererei fazer o melhor casting da minha vida, evidentemente. Então não levas um bling, não é? Não levas um bling para a produtora. Não, não, não. Há quem faça essas coisas. Ah, já. Então não há. Ias perguntar, Ana, desculpa, interrompe-me. Não, ia perguntar exatamente isso. Se existe essa coisa de, ah, vou então jantar com o realizador ou com o diretor de casting. Assim, para tentar... Para aumentar as minhas ações. Para passar a palavra. Eu, eu... Não. Se disserem que a entrevista, que há uma entrevista associada ao casting... Sim, claro. Porque isto também lá está. Também vive de empatias, não é? O realizador pode ter uma relação extremamente empática ou apaixonar-se por um rosto. Às vezes, pá, é aquela cara que eu quero. E, portanto, se houver uma entrevista associada... Agora, depende, porque, por exemplo, nós temos um meio tão pequeno que toda a gente se conhece e, portanto, a contaminação acaba por ser um bocadinho inevitável. É justa ou não é justa? Que muitas vezes as pessoas... E isso é um bocado o problema, porque eu gosto de fazer casting e eu quero fazer castings. Mas a maior parte das vezes acontece, olha, estou a escrever isto para ti. Por acaso, é esta a questão que tu agora colocas, é gira, porque há uma personagem que eu gostava muito de fazer. E que há autora... Não vou dizer o quê, nem para quem. Não vou perguntar. Mas eu sempre quis fazer isto, desde que o livro saiu. E a autora sempre quis que eu fizesse. E, de repente, a produtora deu outro nome. E eu estou, assim, numa situação, tipo... Eu fui à escolha da autora, da própria autora que escreveu o livro... Queres muito fazer? Quero muito fazer. E a produtora escolheu outra pessoa. Não é a minha amiga, é a boa atriz, gosto dela, respeito-a, mas quero fazer aquilo. Mas eu disse, olha, se a produção... Eu saio de cena. Mas, para mim, não vou tentar dar coisa. E quero realmente fazer aquilo. Tenho esperanças que esta produtora não tenha o subsídio. Ou então podemos fazer uma petição online. E que os direitos caiam e aí eu vou comprar os direitos. Isso posso-vos garantir. É? É. Já realizaste? Não. Queres realizar? Não. O que eu quero é comprar os direitos. Podias querer? Aqui neste país é tão pequenino que uma pessoa, quando quer fazer mesmo uma coisa, tem de comprar logo os direitos. Não o fiz? Olha, devia ter feito. E tu és esse tipo de mulher, quando quer uma coisa, vai até a última para conseguir? Depende. Eu não faço tudo para conseguir essa coisa. Porque o tudo engloba o arrivismo, que é uma coisa que eu desprezo profundamente. E, portanto, eu acho que com as ferramentas certas temos de fazer tudo. Porque existem caminhos legítimos para conseguir uma coisa. E se não os conseguimos pelo caminho legítimo, então também aquela coisa não nos servia. Um deles é ouve errado. É um caminho muito legítimo para ser mais feliz. Eu também acho. Está a ouvir gostar aos pecados. O último dilema moral da Lila Carmo. Dilema número 3. Nos últimos tempos tens encontrado em ti uma vontade imensa de ser vegetariana. Quem sabe até vegan? Não? Nunca. Nunca. Pronto. Mas imagina então que recebes em casa alguém que é vegan. E tu fizeste... É pá, uma grande feijoada. Daquelas mesmo com os enchidos todos. As carnes, o feijão e tal e tal. Às tantas ele diz-te isso, não é? E tu pensas assim, vou ali no estantinho e ponho um bocadinho de soja à parte e tal. Não, não, nunca. Eu já vivi com vegans em Londres, ok? E chamavam-me assassina. Se me enganava a cozer um ovo na panela errada e eu estive-lhes a explicar que o ovo não é um bebê. É a menstruação da galinha. Mas a questão é... Nunca. Para já, eu antes de dar um jantar pergunto sempre, intolerâncias alimentares... Ficas a saber amendoim do meu lado, ainda não sei se há alguma intolerância alimentar. Pergunto logo. Indisponibilidades e intolerâncias alimentares. Pronto, fico logo a saber. Não, não ia obviamente fazer isso, até porque um vegan e um vegetariano sabem exatamente onde é que existe a proteína animal. Cheiram na distância. Portanto, provavelmente, olha, guardava, congelava a comidinha e mandava vir... Não posso fazer publicidade a marcas. Mandava vir... Ele olha uma coisa, uma moussaca, uma moussaca brinjela. Fazia um telefonema de SOS, tipo, a pedir. Mas não deixaria de comer o que eu queria comer. À partida, eu... Pois também isso é um dilema moral giro, não é? Ficas tu vegan em minha casa, não na casa dos outros sim. Ok. Imagina que era ao contrário. Exato, na casa dos outros sim. Então, é mais ou menos isso que eu ia perguntar, que é... Imagina que eras tu, de facto, uma pessoa vegetariana, vegan, etc. Ias à casa de alguém e esse alguém tinha feito um prato de carne. E, apesar de saber que tu eras, o que é que tu fazias, dizias ao amigo, pronto. Não te impunhas. Não me impunha, não. Não, 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 não. Acho isso. Não. Nem pensar, não. Comia o que conseguia. E, se não fosse fundamentalista, que eu jamais estaria, até faria um esforço para comer aquilo que eles tinham feito. É muito importante comer aquilo que se consegue. Na Rádio Comercial, foi postar aos pecados com Dalila Carmen.